Veja como é interessante, a paleografia trabalha com a epigrafia também, é lógico, evidente, as letras são as mesmas. Então, isso aqui é uma pedra sepulcral do século V a.C., em que aqui em cima está escrito o nome deste rapaz, Cripto, Cripto, e aqui o nome da mãe dele, Timarista, e isto era a pedra sepulcral dos dois que morreram lá no século V a.C. e foi encontrado aqui em Rhodes. Muito interessante essa conexão, paleografia com epigrafia, A paleografia, ela tem um leque que se abre e abarca muito mais conhecimentos e ajuda muito mais do que muitas vezes pensamos.